Seja bem-vindo, evocados! Hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Se você gosta do canal, apenas assista que eu já fico feliz. Hoje eu vou trazer um vídeo falando um pouco sobre o alerta tático, certo? Que traz algumas coisas que são novidades, outras não. Trouxe skin, trouxe cenas, trouxe nouglas, estatuazinha, trouxe aí também reator, e trouxe cores, emblemas, bolinhas pra colocar na nave. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu descobri jogando e que eu achei ruim pra cacete. Lembrando que nessas fases você tem que jogar 5 minutos. No começo eu tava me divertindo muito, jogando, matando os inimigos, eu e os amigos e tal. E depois eu vi que precisava de tempo e era só 50 pontos. Então eu fui procurar alguma maneira pra não sofrer tanto. E eu e outros amigos, nós jogamos, tipo assim, entrava na partida, matava em 5 ou a 10, e procurava algum lugar do mapa, num ponto cego, pra que os inimigos não acertassem uns tiros. E até aí tudo bem, pra descobrir novas coisas, achamos novos modos e tudo mais. E beleza, depois eu tive que sair e eu fiquei solo. Aí eu falei, pô, vou jogar solo aqui mesmo e passar o tempo. Teve uma hora que eu fui pra pegar um café, saí daqui do PC pra pegar um café, e eu coloquei um pause, que aqui é ESC, né? Apertei ESC. Então eu fui buscar o café. E eu fiquei lá conversando, eu, poxa, é o jogo, meu irmão. Aí lembrei do jogo, né? E vim pro PC. Eu não lembrei do jogo que vim pro PC. A fase tinha completado. E eu fico, como assim, cara? Completou a fase? Completou a missão? Então, quando completou a missão, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aí. Eu vi 0 barra 0, como aí eu tô mostrando na partida. Ficou 0 barra 0 e foi vitória. Então eu ganhei os 50 pontos sem fazer nada. Eu entrei dentro da partida, apertei ESC, que é pause. Lembrando que eu estou jogando solo, certo? Eu botei partida solo, apertei ESC, que é pause, e fui jogar, né? E cheguei dentro da partida, apertei o ESC e deixei lá. E passei 5 minutos e completou a fase e eu ganhei os 50 pontos. Então, pra que que eu vou ficar me matando, correndo pra lá e pra cá, tentando matar os inimigos? É claro que eu sei que isso que eu estou falando agora é errado. Mas eu também tenho outra coisa pra falar. Se você tá pensando em fazer isso, não faça. Porque isso é errado, cara. Certo? Eu fiz aí umas 3 a 4 vezes. Se alguém da direita estiver vendo esse vídeo, pode checar a conta e vocês vão ver. É que eu não me aproveitei de bugs. E eu só fiz 2 a 3, ou acho que foi no máximo 4, pra ter a pura certeza de que isso era no pause, né? Isso era no ESC. Então, eu tive a certeza, gravei o vídeo. Eu estou aqui publicando porque eu sei que quando publica, é quando deixa público, certo? É bem mais simples deles tirar os erros. Então, eu estou aqui deixando público. Quem estiver achando ruim desse erro, vá lá na DE e reclame, tá certo? Porque eu sei que se eu mandar pra eles, só eu mandar, mesmo... Escutem bem. Mesmo vocês sabendo que nós somos parceiros, geralmente não é bem assim que as coisas funcionam. Porque enquanto está nas sombras, né? O bug, ou certas coisas estão na sombra, são deixadas de lado. Mas quando se torna público, que as pessoas começam a usar e começam a fazer, isso toma um espaço gigantesco. Então, eles tentam corrigir o mais rápido possível, porque vai ter muitas pessoas reclamando e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu ainda falo pra vocês, não tentem fazer isso, não se aproveitem disso, que isso aí pode, sei lá, até se tornar um ban pra sua conta. Eu estou apenas mostrando que, pra vocês verem que, mesmo nós, sendo os parceiros do jogo, a gente vê os erros e tentamos consertar. É claro que, como vocês bem sabem, os jogadores mais antigos, principalmente os que jogam no PC, sabem que esse jogo é como se fosse ainda um beta. Sempre tem atualizações. O jogo ainda não está completo. Isso aí você tira pelas conquistas, né? Que tem lá na Steam. Vocês sabem que tem um rank 30. E ainda não chegamos no rank 30. Nós estamos no rank 27. E quando chegarmos no rank 30, então significa que está fim de jogo. Certo? Está chegando a nova geração. Infelizmente, o jogo está chegando na etapa final. E temos que ter consciência disso, que o jogo está chegando na etapa final. E lembrando que é o jogo free mais foda que eu já vi até hoje, cara. O Warframe pode ter seus problemas e tudo mais, mas é um dos melhores jogos free que já teve. E ele bate até em jogo pago, pra falar a verdade, mano. É um dos melhores jogos mesmo que eu já joguei na vida. Mas tem seus problemas e eu acho que, na minha opinião, eles não tem mais o que inventar. Eles ficam tentando colocar algumas coisas ali, outras coisas aqui, tentando pegar os players mais antigos. Lembrando que essas coisas novas que eles trazem, isso aí é pra players antigos que vão jogar. Os players 9 nem ligam muito pra fashion frame e tudo mais. Eles ligam pra tentar ficar forte. Então, é complicado esse sistema, certo? Como vocês podem ver, terminou a partida. Eu fiquei só olhando meu perfil pra não ficar tão parado o vídeo. Vocês viram que na Secura Electra tem quase um milhão de kills. Na Terax tem meio milhão. Na Sarin tem quatro milhões. Não sei quantos milhões de XP. Mais de cinco mil horas. Tem armas ali com quinze mil. Tipo, a Galantini tem... Galantini é normal, tem mais de quinze mil kills. A Nikana, mais de quinze mil kills. Então, eu joguei bastante. Esses cinco mil horas não foi apenas parado, certo? Que as horas que fica parado na nave não conta. É apenas horas jogadas. Não foi parado. Esses foram horas sendo jogadas. Eu me matei por horas e horas. E a gente fala, não, só porque você é parceiro você ganha tudo. Não, não é bem assim. Os PL que nós ganhamos é pra sortear, não é pra nossa conta. Os itens que nós ganhamos, tipo Warframe, a gente ganha pra fazer review. Então, de todo jeito, a gente tem que jogar. Se não jogar, não ganha nada. E também se não produzir, não ganha nada. E como eu também já ganhei várias coisas aí pro canal pra sortear. Como, por exemplo, o Prime Access. Esses Prime Access não é pra minha conta. Isso é pra sortear pra outras pessoas. Os Prime Vault também não é pra minha conta. É pra sortear pras outras pessoas. Então, basicamente eu tô fazendo conteúdo não pra ganhar pra minha conta. É pra ganhar pras outras pessoas. Porque, tipo, os Warframe que vem de jornada, eu ganho pra minha conta pra fazer um review. Mas eu também, simplesmente, pode chegar lá e farmar. Ou simplesmente eu vender uma peça Prime e comprar por 300 PL. Pô, o que é 300 PL? Na minha conta eu já tive 80 mil PL, cara. Eu passei quase um... Eu passei já quase um ano sem logar direito no jogo. Quando eu logo, eu vou ali e compro um Prime. Compro um Arcano. Compro um Mod Raven. E aí, foi secando. Fui fazendo sorteio. E hoje, eu tô com 2 mil PL. E a hora que eu quiser fazer mais PL, eu vou ali no Marketing, né? Warframe Marketing. Vendo, faço 15, 20 mil PLs. Brincando. Então, esses são os itens que vêm. Tem essa cor aí, que é bacana. A paleta. Tem essa cena. Eu joguei mais pela cena. Porque, realmente, aquele mapa é show de bola. Também joguei pelas bolinhas. Que eu vou botar um monte de bolinhas na nave, certo? E eu gravei. Uma parte jogando com meus amigos. Eles lá, jogando competitivo da água, né? Pra ver quem matava mais. E se divertindo bastante. É bem legal de jogar, certo? Uma vez, duas vezes, três vezes. Até umas cinco vezes é legal. Mas, chega uma hora que abusa. E é aquela, né? A gente só loga pra pegar o que é novo. O que é fashion, deixa forte. Então, é assim. Mas, pra quem é novato. Mano, o jogo não é ruim, cara. Pode jogar e vocês vão gostar. É o melhor jogo free que eu já vi até hoje, certo? Então, é isso aí, galera. Valeu, falou. Tamo junto sempre. Fui. Travou o mouse, né? Dá uma palma aí. Dá uma palma aí. É o teclado gamer dele, mano. Ele pistolou. Ele tá levando a sério. Ele tá muito quietinho. Ô, Bruno. É o teclado da culpa. Se tivesse LED, mataria mais. Eu não esperava que você ia conseguir ela com mim agora. Até sentei... Eu morri. Até sentei direita na cadeira. Ah, vou te acantar. Ô, o Abdo tá roubando minhas kills aí. Vacilei, vacilei. Vou morrer. O bicho tá teleportando, irmão. A culpa não é o ping, então. É o sumo mesmo. Não, 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 não. Vou bater de vantagem. E tem uma coisa, Mungi, vai reclamar. Vai falar do ping. O ping tá bom. Desculpa, internet. Esse é o sub-boy. Internet, né? É, tá bom. Ah, roubaro o cuzão, véi. Ele levou a sério. Ele ficou correndo atrás da minha, dos meus kills. É, faz o time primeiro. É, você consegue dar o time primeiro, aí eu roubo a kill dele. Deixa eu matar. Só roubo a kill. Mas a diferença é que eu não consigo roubar a minha kill, porque só mata no headshot. Não precisa precisar dar um tiro. É no headshot, hein. É, tira a cabeça. Acaba menos. Nossa, Malsessumaru morreu quatro vezes, que ia me alcançar em kill. Como? O cara não consegue se desviar dos balas.